E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o Sertão Anárquico de Ouvio. E agora eu irei ler um pouco sobre o livro. O século XX encontrou o Brasil imerso nas brumas de um atraso ancestral em que só a república nascente pouco tinha de iluminista e os poderes. Antigos e novos, que se dialogavam em busca da consolidação. No Nordeste, no mundo ensolarado, sem lei e sem Estado, o coronelismo e o cangaço ora se abraçavam, ora se engalfinhavam. Eu coava por toda parte o messianismo, sob as bênçãos do conselheiro e do padre Cícero, ou sob as botas da coluna Prestes. O Sertão Anárquico de Ouvio, Luiz Serra, costura esses acontecimentos, retratando muitas histórias e em uma, traçando o painel de um tempo de personagens místicos da história do país. Então é isso. Agora, dessa vez eu li sobre o livro. Daí vai ter mais vídeos aqui falando sobre quem é o autor e também mostrando quando eu ganhei o livro. E tenho que dar um aviso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não deu o like, deixa o seu like. Se você não gostou, também deixa o like. Se você gostou, compartilha lá com seus amigos. E se você também gostar, sabe? Você coloca nos seus favoritos ali em cima. É facinho. Muito obrigada. Valeu, falou.